A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem, uma novela original de Amaral Gurgel. A selva amazônica convida para aventura, mas há muitos perigos na floresta densa. Quem vai ter coragem para desafiá-la? E agora diga, o que estás fazendo por aqui? Estou indo para a casa da minha tia. E vais indo a pé? Não, eu queria passar na canoa, mas quando chegou aqui, eu acertei. Por quê? Eu não quis continuar com ele. Ele quem? O velho. Ah, então foi um velho quem te deu passagem? Foi. E aqui tu fugiste? Foi. Engarrou a dizer bobagem. Canária. Queria que eu bebesse cachaça. Ah, se eu não encontro... Aí, eu vi a comida, eu estava com fome. Não, 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 Jurema, aqui pode ficar descansado. Ninguém te fará mal. Vai deixar eu morar com o senhor? Não, não, eu não posso, meu bem. Nesta casa não tem mulher. Eu já sei trabalhar. Eu posso fazer comida? Não, não. Onde mora tua tia? Lá. Lá onde? Daquele lado. Ah, daquele lado está o Rio Purus. Um barranco. É lá no barranco. Como se chama tua tia? Maria. Maria? De quê? Não sei. E ela mora no barranco? Mora sim. Lá tem o barracão do Beto. Tem a de Lourdes. Acaso tua tia chama-se Maria de Lourdes? Não. Maria só. Hoje está aqui o leite, ó. Bebe o leite, menina. Mildinho, o nome dela é Jurema. O que foi? O que foi? Estava bebendo e fui rir. Que não engraçado. Isso, 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 é só... Mildinho. Derramou todo o leite que eu trouxe. Não ri, não. Que tu é muito mais miúda que eu, uai. Acaba de tomar o leite que temos que ir até o barracão. Nós te levamos, Jurema. É. A gente vai numa festa. Festa? É. Então a mistéria que eu vou tomar banho. Oi, Luís. Será que não vai fugir? Não, não. Veja, veja como vai tirando a roupa e atirando pelo caminho. Oh, minha nossa, senhora. De onde terá saído essa bichinha, Luís? Como vamos saber? Se tu fosses uma mulher... Epa, epa, peraí, compadre, epa. Que bobageça. É, digo que se eu tivesse uma mulher em casa... Ficaria com a pequena. Mas tu não tem. Nem eu vou estar aqui de amanhã em diante. Jurema. Jurema, que milagre é esse? Sim. Onde arranjou esse vestido? Não, trouxe que deixei escondida no mato. Oh, minha gente. E essa roupa de menino que tu ganho... Vai ficar aí pinchada no mato? Não. Eu vou reconhecer. Então, André, parece que já estamos atrasados. Vamos, amor. Oh, Luís, o que é que tu vai fazer com essa bichinha? Ela disse que a tia mora no barranco. O Beto deve conhecer a mulher. Sim, gestir, né? Então achas que... Poxa, só pode ter fugido de casa, compadre. Tu vai se meter em tranca, hein? É, mas não podemos deixá-la aqui sozinha, nestes ermos, né? Não podemos. E depois? Chegando ao barracão, eu entrego a pequena à dona Deluzes. O Beto vai procurar a tia. Ou a avô da pequena, não sei. O que é que foi, Mildinho? Ai, o Beto, oitado, deve estar esperando presente. E tu leva o maior dos abacaxi pra ele. Aí vem a pequena. Uma trouxinha de roupa pendurada numa vara. Pena não ter uma câmera fotográfica para guardar esse quadro. A gente já pode ir, Tio Luís. Ué, eu entendi, Tio Luís. E Mildinho também vai? Estás vendo, Mildinho? Tio Mildinho. Tu também ganhaste uma sobrinha. Boa, minha filha. Ele é meu beijo. Ai, espere, seu apressado. Primeira Cris. Agora o senhor. Como está, Beto? Bem, obrigado. Mas vamos tentando, vamos tentando. Somos os primeiros a chegar? Não, já existem outras pessoas na casa. Ué, e o Luís, ele não vem? Bom, acredito que sim, né? Porque ontem um canoeiro me entregou um telegrama de André. Parece preocupada com ele. Quer saber se ele sofreu algum acidente? Não creio que, se tivesse acontecido alguma coisa, o Mildinho teria vindo nos avisar. Agora, se me dão licença, eu tenho que atender a gente que está chegando. Tem todas, todas. Eu já conheço bem a região e os costumes, mas eu nunca pensei que uma festinha reunisse tantas canoas na praia. E olha que ainda é cedo, Luís. Mais tarde, se ficaram uma verdadeira confusão de cordas amarrando as embarcações. É, compadre, já estamos chegando. Pelo que eu estou vendo de canoas aportadas, o barracão vai ser pequeno para tanta gente. Jurema, será que tua tia está na festa ou em casa? A da sair. Acho que custaram um pouco encontrá-la, hein? Ela me encontra, se vai ver. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Olá, Luís. E tu, Mildinho, como estás? Oh, minha nossa senhora, melhor que mereço. Beto, tomamos a liberdade de trazer uma convidada inesperada. Onde está a Jurema? Ela veio com a gente daqui. Será que não subiu? Quem é a Jurema? É uma menina. Ah, e onde arranja essa cunhanta? Arranja o quê? O menino, ele já sabe que a gente chama de curumim. É, mas cunhanta... Mas menina, ele não sabe, não. É nome tupi para as meninas mestiças, não sabe? Ah, bom, se é mestiça ou não, não sei. Só sei que me apareceu lá no Taperi com muita fome. Ela deve ter entrado e se misturado com as outras crianças, não sabe? E diga uma coisa, Mildinho. Que idade ela tem, hein? Não sabe dizer. É, não sei, não. Pelo tamanho, imagina assim, entre um... Oito, nove anos. É. Vai levá-la de volta para o Taperi. Claro que não, é uma menina. Ia morando sozinha, Beto. O que é que é? Ela falou que a tia dela mora aqui por perto. Bom, se mora por perto, deve estar aqui. E a pequena já deve ter encontrado a tia, né? Beto, aqui é difícil encontrar um presente para a criança, não? Muito bem. Eu fiz isto, embora sem valor para o Robertinho. Mas é uma beleza, Luiz. A Diludes precisa ver. Oh, Diludes! Diludes! Oh, minha nossa senhora! Garanto que foi a maior adentrinha que o Beto já teve hoje. Será que a Estela não vai dar o sol? Hum, tão pouca gente, né? Num sábado que nem dá gosto de trabalhar. O céu está muito preto, ameaçando chuva. É, mas com muita gente ou com pouca, a gente tem que fazer tudo o melhor possível, hein? Ih, não, ela deu o saco. Ih, olha só, nenhum entusiasmo. É mesmo. Só bater o palmo para espantar o sono. Danilo e Pirica, podem entrar. Quanto mais cedo a gente terminar o espetáculo, é melhor. Vamos, hein? Que droga! Seria melhor te suspender do espetáculo. É, pegue os postais para vender, Esther. Ah, hoje eu não vou vender retratos, não. Essa gente não quer saber de nada. Vamos, vamos apressar. O mágico está pronto? Chintal, depois dos palhaços, temos nós. Ih, minha nossa senhora, eu vou botar a roupa de frente. Mas o senhor não sabe como eu estou contente. Alega-me por ter lhe agradado. E não haverá de agradar, Luiz. Aqui, onde só na cidade se encontra às vezes um fotógrafo, um retrato pintado. E me admira, Beto. É que tu ainda não tenhas comprado uma máquina fotográfica, ou até mesmo de filmar, para dar lembranças do menino. Como não é fácil, não, Luiz. O calor, o clima úmido. É, eu não havia pensado nisso. Eu nem sei como lhe agradecer, Sr. Luiz. Pô, se quer me agradecer, dança comigo. Isto é, se o Beto der licença. Mas é claro que sim. O dia eu sou pouco. O senhor vai me desculpar, mas eu danço muito mal. Não creio. Eu é que devo lhe pedir perdão, pois este ritmo é estranho para mim. Eu nunca dancei isso. Ah, mas é muito fácil. Eu vou lhe ensinando. Beto me falou que o senhor trouxe uma menina que apareceu em seu tapiri. Coitadinha, estava com tanta fome. Garanto que agora vai se encher tanto de doces que amanhã irá acordar a ruim da barriga. Onde está essa menina que eu ainda não vi? Logo que chegamos, ela sumiu. Diz que vinha ao encontro da tia e deve ter encontrado a mulher aqui. Pior será se a tia não está aqui e ela resolveu ir sozinha agora à noite para procurar a casa dessa parenta. Ela disse o nome da tia? Ela fala muito pouco na família. Diz que os pais morreram. Estava vivendo com um avô de nome Indalésio, se não me engano. Eu não sei se temos aqui um seringueiro com esse nome. Diz que a tia chama-se Maria, mas não sabe o sobrenome. Diz que é Maria só. Pobre criança. Aqui temos pela desinhança umas três ou quatro Marias. Se ela não encontrar a mulher, virá à minha procura. Confia muito em mim e me chama de tio. Oi, Piquinha. Não está roubando não, moça. Não está roubando. Eu sei. Sei que não está. Tudo que está aí é para comer. E o que sobrar, a dona da festa vai dar para a gente levar para casa. A mulher é boa, né? É. É muito boa. Ela não vai me bater, vai? Não. Ninguém vai te bater. Está pondo isso no guardanapo? Por quê? Isso. É. Isso é... Quero levar... Levar para a minha tia. Tua tia não veio, não? Vem sim. Está lá fora. Ela... Ela tem dor nas pernas e ficou sentada lá fora. Aqui está muito calor. Está. Está certo. Pode levar. Ó. Quer levar uma bebida para ela? Levo. Mas não tem caneca. A gente arrumou o copo de papel. Ó. Tem baraná, limonada. Limonada. Será que tem que levar uns docinhos também? Doce eu já comi. Quer dizer... Já levei para a tia. Está bom. Está bom. Leva isso e a limonada também. Eu lhe pague. Espera. Espera aí. Como é teu nome? Jurema, moça. Jurema. Aqui eu se chamo Maria. Obrigada, moça bonita. A gente com tanta pressa de acabar a função e não choveu nem nada, né? Mas ainda vai chover. É, agora temos que nos preparar para o pior. Que o tempo das águas... Não, e aí, né? Eu estou com pressa de embarcar, não sabe? Que estando perto de Belém, eu vou no hospital ver o Rafa. Já sabemos que ele está fora de perigo. É, mas ele precisa ficar sabendo onde estamos. Que não nos esquecemos dele. Ficará mais animado. Bom, ele sabe que a gente não iria abandonar isso. Bem, eu vou ver se encontra um canoeiro que vá para os meus lados. O Mildinho? Ele vai para o Seringal do Tel. E tu vai ficar sozinho? Eu sou um homem só, né, Isabel? Mas não precisa ir hoje, Luiz. Pode dormir na casa da farinha, amanhã eu te levo. Não, não, não quero dar trabalho, Beto. Trabalho nenhum, amigo. Ô, Luiz, tu viste a jurema? Não, não, eu pensei que me procurasse para se despedir, né? Ô, minha nossa, senhorita, se despedindo as canoas que saiam... Olha, eu acho que é capaz da casa da tia seja assim muito perto e foram de pé. Por mais perto que for, aproveitaria uma canoa que as deixasse no lugar. Temos que encontrar a pequena. Poderá estar dormindo num canto qualquer. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu